A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública com o objetivo de esclarecer as notícias veiculadas pela imprensa a respeito de supostas irregularidades em repasses de recursos federais realizados pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a municípios e em contratos de asfaltamento. A audiência contou com a presença do diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Andrade Moreira. Os parlamentares presentes à audiência pública apresentaram diversos questionamentos ao presidente da Codevasf. O objetivo desse convite é esclarecer várias matérias que foram veiculadas no Jornal Estado de São Paulo com gravíssimas denúncias falando sobre orçamento e destinação específica de emendas parlamentares. E essas denúncias falam especificamente de transferências de recursos que são operacionalizados pela Codevasf. Então, nesse sentido, e até porque o deputado Marcel já explanou muito bem, essa destinação de emendas para suas bases, onde temos ofícios assinados por eles, planilhas e denúncias de superfaturamento em contratos de asfaltamento, em compras de tratores, recravadeiras e outras coisas mais. O objetivo de você estar aqui é que nós queremos entender o uso político dessa estatal. acho que é muito importante a gente desnudar o que está acontecendo com a Codevasf e com políticas públicas tão importantes como aquelas que deveriam ter uma prioridade e uma ação governamental republicana, democrática e transparente. Primeiro, eu acho muito interessante a ampliação da área de atuação da Codevasf. Como o próprio diretor Marcelo apresentou, em 2017, eram mil e vinte municípios atendidos. A ampliação feita em 2020 foi de mil e trinta e quatro novos municípios, ou seja, só a ampliação em 2020 superou o total da área de abrangência em termos de número de municípios que existia em 2017. Então, em relação às bacias do Rio São Francisco atendendo estados como Ceará, Maranhão, Amapá, isso não acontece. Na própria lei aprovada aqui pelos próprios senhores, nós hoje temos 22 bacias hidrográficas na lei de criação da Codevasf. Por esse motivo, nós chegamos aí a 15 estados e o Distrito Federal. Todos esses municípios, grande maioria deles, eles têm o IDH muito baixo. Então, nós buscamos realmente executar as nossas ações em todos os municípios da lei de criação da Codevasf. Então, não é um tema que eu possa estar justificando, explanando. Minha missão é cumprir a lei e executar as ações, beneficiando o máximo de pessoas possíveis dentro da atuação da Codevasf. Em relação ao orçamento do RP9, que também foi comentado, eu queria dizer o seguinte, o RP9, ele também foi uma lei aprovada no Congresso Nacional, partindo aí da Comissão Ministra de Orçamento, e nós, como empresa pública de execução do Ministério do Desenvolvimento Regional, nós somos obrigados, por força de lei, também executar esse orçamento, buscar beneficiar essa população dentro dos nossos programas. Então, todas as ações executadas pelas Codevasf fazem parte dos programas estruturados da Codevasf. Boa parte deles eu apresentei aqui no início dessa audiência. Outro tema importante, todos os TEDs que nós recebemos, são os termos de execução descentralizada, eles são públicos, e dentro desses TEDs está claramente definido o objeto e o beneficiário final. Então, no próprio TED, que já é público, já está identificado. O ofício que foi citado, ele é o espelho do TED. Então, o TED estando publicado, o ofício, ele automaticamente também já está publicado. Então, não existe nenhuma falta de transparência nesse sentido. Vocês podem olhar isso, você deve ter um TED aí, no TED já tem dizendo objeto, valor e beneficiário. Então, o que nós fazemos são executar as nossas ações dentro dos nossos programas. E esse é o nosso objetivo, independente de quem indica, independente de onde o recurso seja descentralizado, seja do nosso orçamento, seja de emendas ou seja de TEDs.